Música Olá, boa tarde. Muito boa tarde. O sequestro que acabou em morte de uma funcionária do aeroporto Salgado Filho motivou um protesto dos aeroviários hoje no local de trabalho. Os trabalhadores reivindicam maior segurança que seria garantida por medidas como acesso gratuito ao estacionamento do terminal. Com faixas e cartazes, os funcionários do aeroporto pediam por mais segurança na região, principalmente na saída do trabalho. O protesto teve como principal motivação o crime de roubo seguido de sequestro que acabou na morte de uma aeroviária. Mineia Santana Machado trabalhava nos balcões de informação da Infraero. Na sexta-feira do dia 10 de junho, ela encerrou o expediente por volta da meia-noite e se dirigiu ao seu carro, que estava estacionado no final desta via aqui, do lado direito da rampa superior de embarque. Foi neste local que o crime aconteceu, conforme mostrou a câmera de vigilância do estabelecimento. O vídeo registrou a saída da vítima e a abordagem dos dois criminosos. O corpo da trabalhadora foi encontrado às margens da BR-386 na segunda-feira, no dia 13. A colega de Mineia está inconformada. Ela trabalhava das 18h à meia-noite e ela tinha como hábito chegar duas horas antes simplesmente para fazer companhia para a gente. Então, diariamente ela chegava e ficava ali comigo a partir das 4h da tarde. E ela era uma pessoa muito querida por todos, por todos. Vários fatores contribuem para colocar em risco a vida de trabalhadores e passageiros, segundo o presidente do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. Tem uma pessoa para cuidar de todas as câmeras. É impossível, são mais de 300 câmeras e ele tem uma pessoa. Era para ter no mínimo 5, 6. O estacionamento é algo que a gente cobra há pelo menos 10 anos para os trabalhadores. O sétimo andar, por exemplo, aqui de cima do estacionamento, fica vazio, fica as moscas. Ninguém ocupa. Em compensação, eles não cedem o estacionamento para os trabalhadores. E isso é uma questão que vem se levantando há muito tempo. Nos próximos dias, os aeroviários vão encaminhar um documento ao governador do estado e a Infraero, solicitando a abertura imediata de um posto policial. A Brigada Militar explica que já é feito um patrulhamento sistemático na área. A gente passa aqui e patrulha as mediações. Mas nem sempre a gente pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós temos algumas limitações e muitas demandas, né? Então, ele continua no nosso roteiro de trabalho, de prevenção, de patrulhamento, como ele vinha sendo feito. Em nota, a Infraero disse que conta com equipe de segurança contratada nos aeroportos para realizar a vigilância nas áreas do aeroporto. Caso os profissionais observem alguma atitude suspeita ou ação ilícita no saguão e, em outras áreas, acionam imediatamente as autoridades policiais. Os professores continuam bloqueando o acesso ao Centro Administrativo Fernando Ferrari. O ato descumpre determinação da juíza Andréa do Amaral da terceira vara da Fazenda Pública entregue ao CEPERS na madrugada de hoje. A notificação autoriza a ocupação do prédio desde que seja liberado o acesso de funcionários e da população. A audiência pública ontem na vara de conciliações terminou sem acordo. Na capital gaúcha, a nebulosidade diminui ao longo do dia, dando espaço para o tempo aberto, máxima de 20 graus à tarde. No Vale dos Sinos, o tempo nublado predomina com algumas aberturas de sol, máxima de 22 em Novo Hamburgo. No litoral norte, condição de tempo semelhante, em Tramandaí, a mínima hoje foi de 10 e a máxima não ultrapassa os 19 graus. Apesar de mais barato e amigo do meio ambiente, o transporte hidroviário continua desvalorizado no Estado. O potencial do setor é enorme, mas as rodovias ainda predominam no vai e vem de cargas pelo Rio Grande do Sul. Agora uma parceria entre duas empresas gaúchas tenta mudar essa realidade. Ontem, em triunfo, foi batizado mais um navio que vai operar no transporte de matérias-primas no Guaíba e na Lagoa dos Patos. A embarcação irá transportar celulose produzida em Guaíba até Rio Grande e, ao retornar, irá trazer toras de madeira do sul do Estado. O modal hidroviário, já utilizado pela indústria de celulose, passa a ser melhor explorado. Essa barcaça, após ser descarregada, ela retorna hoje vazia para Guaíba, onde ela retoma o processo de carregamento. Essa barcaça vai se juntar a essas barcaças que já existem e, a partir do final do terceiro trimestre, início do quarto trimestre, após descarregar em Rio Grande, ela vai a Pelotas e, em Pelotas, ela carrega 2.800 toneladas de toras de madeira. Com a inauguração do navio, a empresa passa a contar com quatro embarcações. A previsão é de que, com este investimento, quase 3 milhões de toneladas de carga por ano sejam transportadas pela hidrovia. Trata-se de uma opção menos poluente e mais econômica. A estimativa é de que apenas o transporte de madeira entre Pelotas e Guaíba elimine 180 viagens de caminhões pela BR-116. Com 2 mil quilômetros de rios, lagos e lagoas, o Rio Grande do Sul tem grande potencial hidroviário, porém ainda pouco explorado. Apenas 10% da produção gaúcha é transportada por barcos e navios. É preciso que se consolide uma política de incentivo para uma maior utilização das águas, desafogando as rodovias gaúchas. Estamos fazendo um projeto conjuntamente com a Marinha para que haja a condição de trafegabilidade de 24 horas e as dragagens dos pontos críticos, para que a gente possa ter, dar ao empresário a garantia que o seu produto poderá navegar tranquilamente na nossa hidrovia. Um dos objetivos da superintendência é a criação de um fundo de apoio às hidrovias. Atualmente, o Rio Grande do Sul utiliza quase 800 quilômetros de águas navegáveis. Sinaleiras inteligentes começaram a funcionar na Avenida Nilo Peçanha, região norte da capital. O objetivo é melhorar a circulação, reduzindo entre 20% e 40% as paradas dos veículos. Os 12 semáforos estão ligados a um software que planeja os tempos com base nas contagens dos fluxos. O investimento na tecnologia é de R$ 1,2 milhão. O valor para a implantação do sistema foi garantido como contrapartida do Shopping Iguatemi pela expansão do centro comercial. A Serra Gaúcha tem tempo nublado nesta quinta-feira, com algumas aberturas de sol. Em Caxias do Sul, máxima de 20 graus hoje. Nas regiões norte e noroeste, o sol dá lugar ao tempo instável, com pancadas de chuva rápidas e isoladas à tarde e à noite. Em Passo Fundo, máxima de 22 graus. E na cidade de Ijuí, a máxima não deve ultrapassar os 20 graus hoje. A Caxias do Sul, máxima de 20 graus hoje. E daqui a pouco, situação de sangue e baixas temperaturas refletem queda dos estoques. E em instantes, operação depuração. A ação do Ministério Público prende delegados e policiais por extorsão e detidos adetidos em flagrante. A lei de Deus é o fim do nosso amor Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será que a vez que minha ilusão Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, registra uma quinta-feira de muito sol entre algumas nuvens. Máxima de 23 graus. Em Santa Maria, pouca nebulosidade e máxima na casa dos 21 graus. Região de Cachoeira do Sul, com condição de tempo semelhante e as temperaturas não ultrapassando os 20 graus. A campanha do agasalho 2016 já entregou cerca de 6 mil peças de roupas aos municípios mais necessitados do Rio Grande do Sul. As doações no interior podem ser feitas nas coordenadorias regionais de defesa civil e nas prefeituras que, embora façam suas próprias campanhas, trabalham em parceria com o Estado. Somente a defesa civil, através das coordenadorias e das centrais doações, é responsável pelo gerenciamento das doações da campanha do agasalho. São aceitas roupas em bom estado de conservação, tanto para adultos quanto para crianças, além de calçados e cobertores. Com queda de 30% no número de voluntários, o Hemocentro do Estado pede ajuda da população. É que as baixas temperaturas afastaram muitos dos que costumam ser solidários e doar sangue aos Hemocentros. E sem doador, os estoques também baixaram. Cada doação pode salvar até quatro vidas. Menos de 2% da população brasileira doa sangue, de acordo com o Ministério da Saúde. No Rio Grande do Sul, a queda de temperatura dificulta ainda mais a situação. Mas a Marlete não se intimida com o frio. Para quem doa, é gratificante. A gente sabe que é importante porque se sabe da falta de sangue que tem. É um gesto que é muito simples. É muito simples, não é demorado. E a gente sabe que é importante para tantas pessoas, salva tantas vidas. O Hemocentro Gaúcho, que abastece os bancos de sangue de 48 hospitais conveniados no Estado, precisa de pelo menos 1.500 doadores por mês. Esta é a primeira vez que a Camila doa sangue e não vai ser a última. Faz tempo que eu quero doar, mas nunca tive a possibilidade, depois engravidei e agora achei que era o momento de doar. Veterano em doação de sangue, o Jorge é um dos muitos anônimos que salvam diariamente vidas sem pedir nada em troca. Eu dou sangue desde os 18 anos. Estou com 47 e ao mínimo uma vez ao ano faço doação. E hoje, especificamente, estou doando para uma colega. Então, a gente sempre deixa uma reserva em caso de emergência, mas normalmente eu dou uma vez por ano. As pessoas têm ainda mitos com relação a isso, que engorda, que vicia, que emagrece. Enfim, nós buscamos o esclarecimento das pessoas. Podem doar pessoas entre 16 anos e 70 anos incompletos. A pessoa tem que estar com uma saúde boa, não pode estar gripada, não pode estar grávida. Enfim, são uma série de critérios que a gente verifica na entrevista anterior à doação. Para saber como doar, no site www.hemocentro.rs.gov.br tem mais informações. O Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre também está com os estoques em baixa. Por mês, o HPS tem uma demanda de cerca de 400 bolsas de sangue. Sabe aquele casaco que a gente compra e depois acaba não usando mais, mas que continua praticamente novo? E aquele calçado que também está em boas condições? Pois é, estudantes e funcionários do Centro Universitário Franciscano e Santa Maria tiveram a ideia de comercializar estes objetos de vestuário a preços acessíveis. Que nos mostra um pouco mais sobre essa iniciativa é a reportagem da TV Unifra. O hall do prédio 15 no conjunto 3 da Unifra foi o local escolhido para o primeiro Garimpo da Moda. A iniciativa foi do curso Superior da Tecnologia em Design de Moda que reuniu diferentes peças de vestuário e objetos. O Garimpo da Moda foi um evento que uma das alunas do curso de moda solicitou que seria um momento interessante para fazer trocas e vendas. Então, nesse momento nós resolvemos nos organizar com os alunos e os professores do curso e abrir esse momento para a instituição os alunos professores funcionários que quisessem participar para vendas e trocas então eles fariam uma inscrição na Teciteca e trariam suas peças e esse é o momento de confraternização da instituição com o curso com os funcionários com os alunos e os professores. Casacos, blusas, calçados, livros, objetos de decoração e acessórios. As opções foram variadas para todos os gostos e estilos e o melhor de tudo com preço acessível. Eu estou achando bem interessante até pelo assunto da sustentabilidade que a gente consegue vender a sobra se não está usando e tal. Eu acho bem bom. Eu estou achando uma ideia bem interessante. Estou achando bem legal, uma ideia diferente, né? E os preços são acessíveis? Andei olhando aqui pelas bancas e achei bem acessível os preços. Ah, eu achei legal os objetos de decoração, bem diferentes. Os objetos que chamaram a atenção da estudante são peças antigas que foram coletadas no ano de 2015 junto ao Museu Histórico e Cultural das Irmãs Franciscanas. Por não fazerem parte da tipologia da instituição, os objetos também foram expostos no garimpo. Então nós estamos repassando, vendendo, né? Não uma forma de se desfazer, mas sim uma forma de valorizar a memória também da comunidade. Porque uma pessoa que compra, ela se identifica com aquele material. Segurança Pública, Caso de Polícia, um delegado e outros agentes públicos foram presos nesta manhã em Alvorada. Eles são acusados de extorquir presos em flagrante e familiares com valores maiores do que o da fiança. A operação é do Ministério Público e da Polícia Civil. Um delegado de polícia, dois policiais civis e um comparsa foram presos preventivamente. Uma advogada e mais um policial militar aposentado que fazem parte da quadrilha estão foragidos. O grupo abordava os próprios presos em flagrante ou familiares, exigindo valores maiores do que a fiança oficial. Os valores envolviam lucros de dois a cinco mil reais por plantão. Os familiares pagavam esse valor e o que era recolhido ao cofre do Estado era apenas parte desse valor e o resto era desviado para essa organização criminal. O diálogo, a exigência verbal ali no próprio balcão, uma vez, outra vez, depois na própria repartição, porque os familiares vão lá, vão querer saber como é que está o preço, levar algum alimento. Esses diálogos eram travados ali também, dentro do ambiente e fora do ambiente policial. O grupo cometia outras irregularidades, facilitando a clonagem ou a adulteração de carros e consultas a investigações em andamento. Além da perda da função pública por improbidade administrativa, os envolvidos são investigados por outros crimes, como a concussão, que é a exigência de valor indevido na função pública, organização criminosa e violação do sigilo profissional. A fronteira oeste tem predomínio de sol hoje à tarde. Uruguaiana, pouca variação de nuvens, máxima de 19 graus. Na cidade de São Borja, a nebulosidade vai diminuindo até o período da noite, máxima de 21. Em Alegrete, céu aberto na maior parte do dia e máxima de 20 graus à tarde. veja daqui a pouco, doação de sangue, baixas temperaturas refletem em queda dos estoques. e aí Música Região da Campanha com céu claro e aberto nesta quinta-feira. Em Bagé, máxima hoje de 17 graus à tarde. Em Pelotas, predomínio de sol entre poucas nuvens. Máxima também na casa dos 17 graus. No litoral sul, em Rio Grande, pouca amplitude térmica. Mínima hoje foi de 11 graus pela manhã e à tarde os termômetros não devem passar dos 16. Romances envolvendo indígenas e colonizadores são clássicos na obra de José de Alencar. Talvez o mais conhecido romancista brasileiro da segunda metade do século XIX. É impossível não falar o nome dele e não lembrar de O Guarani, que inspirou filmes e também muitas músicas. Mas claro, o Alencar teve outros títulos sobre indígenas bastante conhecidos. E um deles é tema do comentário do apresentador do programa Tons e Letras, da FM Cultura, Luiz Gil. Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar sobre esse romance aqui, Iracema, do José de Alencar, autor cearense que viveu entre 1829 e 1877. Esse livro, ele saiu pela primeira vez em 1865. É um romance indianista, mostra o romance, a relação entre o português Martim e a índia Iracema, a virgem dos lábios de mel. Inclusive, essa descrição do autor para a personagem dá o tom à narrativa, um tom muito poético, muito lírico. Essa história é ambientada logo após a chegada dos portugueses ao Brasil. E a cena inicial é super bonita, a Iracema está na floresta e tal, com arco e flecha. E ela acaba ferindo acidentalmente o Martim, leva-o até a sua tribo e aí acontece aquele contraste entre o branco e os povos que viviam aqui naquela época. Esse romance entre a Iracema e o Martim acaba evoluindo. Eles têm um filho e a Iracema, por uma série de circunstâncias que aparecem no livro, ela acaba dando à criança o nome de Moacir. E ela diz assim, Moacir, o nascido do meu sofrimento. Um outro detalhe também importante a gente falar é que esse livro é narrado com muita beleza. O final da história é super bonito e daria a razão do nome Ceará. Seria o porquê do Ceará, o estado do Ceará, terra de Iracema. Fica a dica, Iracema, do José de Alencar. Quem quiser conhecer um pouco desse autor, que é um mestre do romantismo brasileiro, essa é uma leitura rápida, esse livro aqui, essa edição que eu tenho, menos de 100 páginas, fica a dica da Iracema, José de Alencar. É isso, eu volto com vocês aí no estúdio. Grupo TOL leva cores e alegria ao Hospital de Beneficência Portuguesa de Pelotas. Usando trajes e maquiagem de palco, os artistas passam de quarto em quarto fazendo pequenas performances e conversando com os pacientes e familiares. As visitas fazem parte do projeto TOL Alegria. O grupo é reconhecido pela excelência dos espetáculos que unem teatro, circo e música. E uma professora de uma escola estadual de Caxias do Sul, na Serra, desenvolve há oito anos um projeto de fotografia na disciplina de artes. Além de estimular os alunos a desenvolver um olhar mais crítico e técnico por meio da imagem, é uma forma de perceber o ambiente ao seu redor. Veja na reportagem da UCS TV, nossa parceira na região. Celular em mãos, olhos na tela. Com a tecnologia, basta um clique para registrar qualquer momento. Mas como fazer com que essa recordação não se torne apenas mais um arquivo salvo no cartão e esquecido na memória? Pensando nisso, uma professora dessa escola estadual em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, desenvolveu um projeto dentro da disciplina de artes, onde os alunos não só aprendem a analisar, mas também conhecem a história e as técnicas da fotografia. A fotografia é usada nas aulas de artes como produto final, em função de uma releitura. E eu queria que eles conhecessem a história da fotografia, o funcionamento de uma câmera fotográfica, o fotografar, o perceber, o observar, o fotografar. O projeto existe desde 2008 e, no ano seguinte, rendeu a Rosângela o troféu nacional educadora nota 10. Desde então, alunos do oitavo ano colocam em prática o conteúdo aprendido na sala de aula. Unidos com seus próprios celulares e câmeras, eles buscam a cada imagem um novo significado. Tipo, eu aprendi que cada detalhe conta. Tipo, pequenas coisas podem mudar totalmente a interpretação da imagem. E a iniciativa tem gerado bons frutos. Além de vários alunos terem seguido a profissão graças ao projeto, outros estão dando os primeiros passos, ganhando concursos e aprimorando o olhar fotográfico. No começo eu tinha um pouco de medo porque eu achava que eu não seria capaz de aprender, não seria capaz de fotografar, mas ela tem uma paciência, explicou, ensinou e foi muito divertido. Como eu sempre gostei de fotografia, para mim esse concurso foi um modo de eu poder expandir meus conhecimentos também. Sim, eu só quero que eles enxerguem, que eles percebam, que eles aprendam só isso, que atrás do objeto, do tema, tem uma paisagem, tu tem que bater foto, tem que cuidar que você não tem o varal de roupa lá pendurado, né? Então vira um pouquinho para o lado, a luz está batendo no rosto. Essa é a minha preocupação, que eles comecem a perceber as coisas. O canal aberto volta amanhã, mais informações no Jornal 2ª edição, às 7 da noite, uma boa tarde. Você fica com o Plano de Jogo, boa tarde. Música 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 Música